Oi gente, hoje vamos falar de uma poetisa, dessa poetisa maravilhosa, que é Adélia Prado. Adélia Prado é mineira, católica, praticante, professora, não sei se ela já se apresentou, mas ela era professora. E essa que vocês estão vendo é a capa do livro, do e-book, Poesia Reunida, da editora Record. E esse daqui é meu livro antigo, bem antigo. Conheço a Adélia Prado há muito tempo, ó, tá amarelinho já. Bom, eu vou ler dois poemas dela, Adélia Prado foi descoberta, né, assim, foi laudeada, né, assim, por Carlos Drummond de Andrade. Então a gente não precisa falar mais nada, né. Quem sou eu, ou vocês, ou qualquer um, pra se colocar acima de Carlos Drummond de Andrade em relação à poesia brasileira, né. Vamos pegar um poema primeiro, Amor Feinho. Amor Feinho. Eu quero um amor feinho, não olha um pro outro, uma vez encontrado é igual fé, um teologa a mais. Duro de forte, o amor feinho é magro, doido por sexo, e filho tem quanto os haja. Tudo que não fala, faz. Planta beijo de três cores ao redor da casa e saudade roxa e branca, da comum e da dobrada. Amor feinho é bom porque não fica velho. Cuida do essencial, o que brilha nos olhos é o que é. Eu sou homem, você é mulher. Amor feinho não tem ilusão. O que ele tem é esperança. Eu quero amor feinho. Bom, gente, geralmente a gente não traduz muito poesia, né, mas eu vou só dar uma dica. Amor feinho não é porque o seu amor é feinho, não, tá. Amor feinho é aquele amor que não é aquela paixão. É um amor normal. Olha lá. Comum, dobrada, cuida do essencial. É aquele amor que é amor, que é construído, sabe? É como um amor de pai pra filho. E quando você casa, vai sendo construído, constrói a família. E aí vira aquele amor que não é tudo aquilo, todo aquele Hollywood. É um amor feinho. Mas olha que lindo que é o amor feinho. Olha como ela mostra o tanto que é lindo o amor feinho. E eu vou colocar agora uma outra poesia que mostra bem... Eu acho que essa é a poesia mais famosa da Adélia, tá? Que mostra bem o amor feinho. Eu acho linda essa poesia. Casamentos. Aqui ela mostra o dia a dia do amor feinho. Há mulheres que dizem... Meu marido, se quiser pescar, pesque. Mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto. Ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom. Só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando, os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como... Esse foi difícil. Prateou no ar, dando rabanadas. E faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez. Atravessa a cozinha. Como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. É lindo, né? Ó, me arrepia. Meio mesmo. Gente, é... É falar do essencial, né? É falar das emoções menos efusiantes. É falar do dia a dia, da vida, da rotina que pode ser tão bonita. Essa é... Esse é um exemplo disso, né? De como o dia a dia, os filhos, a vida que vai te levando e o trabalho. Aí, naquele dia, é um trabalho que ninguém quer fazer. É um trabalho de braçal. É um trabalho ali de casa, né? Não. Ela diz... Eu não. A qualquer hora me levanto. Ajuda a escamar, abrir, retalhar e salgar. Aquilo é a... É o amor, né? Que passa. Que tá no dia a dia, que tá nas coisas simples. E que são belas. E às vezes a gente não percebe. A gente fica querendo... O hollywoodiano, né? Como eu falei. As coisas muito... Aqueles amores, beijos, não sei o que. E às vezes esse dia a dia, esse cuidado, esse tá junto. É o que a gente mais tem, né? É a vida. E é o que ela conhece. Ela é casada, tem filhos, mora numa cidade interior. É professora, católica, vive na igreja. Tem muitos poemas sobre Deus. Mas eu acho que esses dois aqui... Mostram muito da essência da Adélia Prado, né? Como ser humano, como pessoa. E como poetisa. Tem muitos vídeos na internet, no YouTube. Com entrevistas dela. Eu acho que vale muito a pena, tá? Isso daí é uma introdução pra vocês se inspirarem e... Irem procurar mais sobre a Adélia Prado. É isso. Um abraço.